Fala galerinha do youtube, beleza? TG Walkercraft aqui, tudo pra você mais vídeos É o seguinte pessoal, como vocês podem ver que eu estou aqui jogando pra fazer uma partinha da Skywars, né? E beleza pessoal, a gente caiu aqui no mapa vilarejo, né? O mapa que eu mais gosto nesse servidor E beleza, vamos pegar umas coisas aqui do mal de boa Beleza, a gente já dá aquela rachada aqui marota pro ficha pra pegar os itens e vai ficar Mais forte que todo mundo e eu acabei de ver o maluco caindo ali Caiu que nem bosta, mas enfim, vamos roxar, né? Pegar as coisas do baú, beleza? Que esse maluco aqui tá tentando vir aqui Só que antes disso eu vou matar ele, beleza? Peguei algumas coisas aqui, galera? Acho que vai dar pra gente sobreviver agora, né? Ótimo, acho que vai dar pra gente matar esse maluco aqui agora, galera? Beleza, o maluco tá se matando aqui Então eu vou bater nesses dois, meu Deus, caraca, velho Que doideira, meu Deus, eu vou acabar morrendo aqui, galera Deixa esses dois tretretar sozinhos aí Porque senão eu vou acabar morrendo aqui, calma aí Deixa eu dar um tempinho aqui, eu vou comer isso aqui, ó Meu Deus, eu ia pegar maçã, acabei pegando bloco Tá, vou comer um pouquinho aqui Agora eu vou tentar pegar o maluco, galera Qualquer coisa eu já uso o enderpeel Se algum maluco me jogar no Void ou algo do tipo, né? E é isso, tá Tá, eu vou roxar aqui um pouquinho Aqui, o maluco acabou de matar o outro aqui, ó Beleza, né? Agora eu vou matar ele Meu Deus do céu, meu Deus do céu Caraca, velho, eu vou tentar fugir aqui Meu Deus, caraca, velho, não, 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 tá dando lag, galera Caraca, meu Deus, tá lagando tudo Meu Deus, voltou, voltou, caraca, galera De repente, deu um lag sinistro aqui, velho Isso é por causa de quê? Caraca, mano Tá, mas enfim, eu vou atacar esse enderpeel aqui na frente do cara Pra mim já, já peguei ele de frente aqui, já Meu Deus do céu Ah, velho, sério que eu não tenho Calma aí, deixa eu tocar a bolinha nele, galera Caraca, velho Taca a bolinha nele, derruba ele, derruba ele Beleza, galera, agora a gente mata ele Caraca, velho O maluco tentou fazer uma torre E esse maluco tá lutando pela vida dele, galera Mas não vai dar muito certo, meu parceiro Não vai dar muito certo, caraca, velho Eu vou morrer, galera Meu Deus do céu Eu vou morrer, velho Ah, morri, galera Caraca, velho Vocês viram, pessoal O maluco ficou lutando pela vida dele E acabou que ele fugiu, velho Aí veio outro desgraçado mais forte E matou a gente Até acabou a partida Mas enfim, bora pra próxima Beleza, galera Voltei aqui, né, como vocês podem ver, pessoal Na última partida vocês puderam ver que... Caraca, velho O que eu ia falar mesmo? Caraca, velho Meu Deus, me deu um branco do nada, galera Caraca, velho Ah, tá, eu lembrei É, na última partida o maluco boladão acabou Acabou matando a gente, né Acabou matando eu, o cara O cara serviu, pessoal O cara começou a me dar mó olhar, velho Caraca, ele maluco não queria morrer, não, galera Só que não adiantou, né Acabou que outro maluco acabou me matando E matando ele Então, resumindo, né Nem eu, nem ele ganhamos, galera Caraca, velho De repente eu esqueci o que eu ia falar pra vocês, galera Meu Deus do céu Tá, mas enfim Vou deixar aqui de boa Beleza? Ótimo, a gente já vem aqui, ó Eu acho que já dá a distância pra gente pular, né De boa Agora a gente vem aqui, sobe aqui, né Pega as coisas aqui desse baú Beleza Ótimo A gente vem aqui, ó Ataca essa poção de pedido na gente Só pra gente ficar esperto aqui já Meu Deus do céu Ué, não consegui tacar, não Calma aí Deixa eu pegar esse aqui Tá, vou colocar esse peitoral aqui E eu tô atacando essa poção na gente, galera Meu Deus do céu Beleza, já ataca aqui, ó Aí a gente vem aqui Coloca esse aqui aqui Beleza Coloca as coisas mais importantes aqui, pessoal Eu precisava de uma espada com fire respect, velho Com aspecto flamejante Caraca Eu tenho um pouquinho de XP aqui, pessoal Acho que eu vou tacar um pouquinho de XP em mim Pra eu poder fazer uma espada com sharpness 2, né De boa Ali, tem dois malucos ali Daqui a pouco eu vou ali buscar eles Beleza, né Eu acho que tem uma bigorna aqui Tem, boa A gente vem aqui, ó Pelo menos faz uma espada com sharpness 2 A gente não tem uma espada com É... Com... Aquela espada de fogo Mas pelo menos a gente tem com uma sharp... Com sharpness 2, galera Agora a gente vai lá Na ilha daquele cara Mata ele Beleza, de boa Aqui, ó Meu Deus do céu Já morre, já morre, parceiro Já morre, caraca O maluco tá sendo combado, meu Deus Caraca, velho O maluco começou a me combar Comecei a combar ele Acabou que eu ganhei, galera Tá, mas enfim Ele tinha uma porção aqui, ó De boa A gente coloca ela aqui Caraca, meu inventário tá cheio, velho Na moral, velho Eu odeio quando o inventário fica cheio assim, galera Então eu vou despejar os itens bostas aqui, né De boa Eu vou pegar as coisas boas aqui, ó Beleza, boa, pessoal A espada dele tinha as peras que esfermejante, né Então eu vou ficar com ela, é óbvio E é isso, né Tá, agora eu vou voltar pro fist, pessoal E vou comer uma maçãzinha Beleza Caraca, velho Achei que essa enderpeel não ia pegar Mano, se não pega Ai, meu Deus O servidor começou a alagar Tá de sacanagem comigo Ah, meu Deus do céu Caraca, galera Eu vou morrer Eu vou morrer, pessoal Vou morrer, vou morrer, vou morrer Eu ataca o enderpeel Vai, vai, vai Caraca, velho Meu coração, galera Eu fui comer a maçã O servidor deu uma alagada, pessoal Aí, caraca, velho Essa enderpeel me salvou Mano do céu O servidor tinha dado uma alagada, né Quando eu fui comer a maçã Aí acabou que não deu, né E quase que o maluco mata a gente, galera Caraca, mano Tá, mas enfim Vou tacar essa poção de regen aqui em mim Pra minha vida coisar mais rápido E beleza Eu acho que eu vou lá naquela treta, galera Só que eu tô com medo de morrer Beleza, agora eu vou lá, né Vou aproveitar aquele maluco que tá sem vida Beleza, vamos matar ele aqui de boa, pessoal Beleza, vai morrer, parceiro Caraca, velho Não, não O desgraçado é hack, galera Caraca, velho Meu Deus do céu Eu vou fugir agora, galera Meu Deus Caraca Mano, zague aquele desgraçado era hack Vocês viram como é que ele começou a combar? Caraca, velho Essa última enderpeel me salvou, pessoal Meu Deus do céu, velho Caraca, mano Vamos pegar o refil aqui, pessoal E, mano Eu vou torcer pra mim não morrer agora Que velho Caraca Tá, pessoal Agora eu precisava muito de uma enderpeel, né Só que eu não Só que eu acho que eu não vou ter agora Tá, eu posso vir aqui na ilha do lado Ver se tem enderpeel aqui, né Beleza Ótimo A gente vem aqui, ó Vem aqui nesse baú Beleza Ah, velho Eu queria enderpeel Ah, mano Eu queria enderpeel, velho Tá, mas pelo menos Estou conseguindo uma armadura aqui, né Boa Beleza Caraca, velho Não deu pra jogar fora a parada Tá, mas enfim Sharpner 2, pessoal Boa Acho que a gente pode fazer uma espada Com Sharp Com Sharp 3 e afiação, galera Ah, não, velho Não tem bigorna Caraca, mano Que azar Tá, mas enfim Eu acho que eu vou Pra essa ilha aqui do lado Beleza Vou aproveitar esse caminho Que os caras fizeram Os caras que já estão falecidos já, né Os caras que já morreram E beleza, pessoal Consegui mais uma enderpeel aqui, né Justo que eu queria E beleza Acho que a gente pode matar o cara agora, galera Sem medo Ou não, né Sei lá Tá, mas enfim Eu vou pegar as coisas aqui desse baú Beleza Vou tacar uma porção de regen Aqui em mim, pessoal Aqui, ó De boa Vou tacar a regen Aqui em mim E eu vou atrás desse cara, galera Vou tacar outra porção de pedido aqui Só pra não Pra não faltar, né Ih Ué, já morreu? Caraca, velho O maluco começou a O maluco morreu do nada, galera O N1 aí mandou no chat Não Mas enfim, galerinha Bom, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenham gostado dessa partida Se gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar Aquele like Se inscrever no canal Pra estar me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanhem vídeos aqui do canal E é isso aí, galera Eu espero que tenham gostado mesmo Dessa partida É só isso, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui